Criada em 7 de dezembro de 1983, a Associação Palmense de Artesanato tem o propósito de mostrar e apoiar o trabalho dos artesãos do município. A função da APA é incentivar a produção do artesanato, o trabalho manual, incentivando pessoas que querem uma renda fixa, que hoje em dia já tem muita gente que vive do artesanato, e também querem complementar, que é uma renda a mais. E numa terceira situação, é uma terapia, porque envolve muito essa diversidade, essa troca de experiências. São várias opções, um artigo mais delicado que o outro, mas entre tantos, um se destaca pela identidade e afeto. O pano de prato da vovó é a gracinha, uma das nossas identidades, né? É aquilo que remete à família, à casa da vovó, enfim, né? Temos porcelana pintadas à mão, é um trabalho muito bonito também de uma senhora. Temos cuia de chimarrão, que o chimarrão também caiu no gosto, né? E virou joia cada vez mais lindas as cuias. Temos biscuit, temos biscuit as pequenas miniaturas, né? O crochê, o crochê é muito valorizado também, aqui muito bonito, temos excelentes crocheteiras, tricô, tudo que envolve o feito à mão, transformamos matéria-prima em belos trabalhos. De acordo com a presidente, já está em andamento um projeto para fortalecer ainda mais a associação e dar mais visibilidade aos artistas. Isso é possível por meio de um treinamento com o SEBRAE, através da sala do empreendedor de Palmas. A gente trabalhou três dias e fez um projeto para cinco anos, né? Nós estamos começando com a identidade, né? A identidade da cidade. O frio, nós temos aqui a eólica, né? Muita gente entra na cidade de Palmas, passando pela eólica. Então, também é uma identidade nossa. Nós temos a maçã, nós temos o gado, nós temos o pinhão, né? Então, tudo isso nós queremos concretizar, para que a pessoa que venha na nossa cidade, leve uma lembrança para concretizar essa viagem. A intenção é transformar tudo de forma manual em lembranças. A associação já oferece várias opções em artigos, mas um complemento a mais sempre é fundamental para quem tem o projeto de expandir a associação. O quiosque da APA está localizado na Praça Bom Jesus. Hoje conta com 26 associadas. Nosso propósito é ampliar, ter um espaço maior, enfim, participar de feiras, né? E temos, assim, vários projetos e, principalmente, a gente está trabalhando com a motivação agora, né? A criação de novos produtos dentro dessa identidade. E para este período, o grupo trabalha com opções natalinas. O slogan é para este ano, este ano seja diferente de artesanato de presente. Então, nós já estamos motivando, nós já temos dois grupos que fazem o amigo secreto artesanato, né? Tem um grupo que já acontece, assim, há 10 anos, que faz. A pessoa faz o presente pensando na amiga secreta dela. Quem não gosta de ganhar um presente feito por alguém, né?